E com a pandemia, dois temas muito importantes foram colocados à disposição da população e um deles é a qualificação e a capacidade. Ao meu lado aqui o Gilson Menino, que é o paladino do SEBRAE do Maranhão, que vai falar um pouco a respeito das qualificações que o SEBRAE está ofertando ao público em geral. Muito obrigado, Gilson, e recebendo a gente falar de um tema tão importante que é a qualificação. Muito bem. Eu também agradeço a oportunidade de estarmos falando aqui pelo SEBRAE e trazer as novidades em termos de qualificação para o nosso potencial empresário, aquele candidato empresário que, nesse momento, por alguma circunstância, está necessitando empreender e ele não pode começar de qualquer forma. Então o SEBRAE tem que fazer os seus cursos, e a gente tem que fazer as suas estruturias, que são realizadas, que são instituições, que são realizadas, 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 como ele deve empreender para que ele possa, com os institutos que ele tenha a sua disposição, colocar de forma adequada uma empresa no mercado, sem ter mais prejuízo, respeitando todas as regras, todos os processos, a ser visível. Empreender é muito importante nesse momento, e ele tem essa oportunidade. Começar bem é uma das nossas principais soluções que nós temos nesse momento para orientar esse candidato ao empresário. E também a empresa que muitas empresas se reinventaram, o restaurante passou a ter o delivery, a pessoa que atendia só em casa passou a atender fora, nesses realinhamentos, o SEBRAE também oferece o know-how a essas pessoas. Exatamente. O mercado e as circunstâncias obrigaram as empresas a fazer uma modelagem de seus negócios, a se reinventarem, de acordo com o momento e as circunstâncias atuais. E não só também por essas circunstâncias, outras coisas também exigiram, foi muito oportuno para que elas pudessem também se reinventar. Aqueles que estavam um pouco acomodados com a sua situação como empresa, agora se sentiram obrigados a pensar na sua empresa de uma forma mais ousada e que viesse atender as necessidades dos seus clientes. Com isso, o SEBRAE apresenta os cursos de plano de negócio, que orienta a ele se posicionar melhor no mercado, a entender um plano de marketing, a entender os seus processos, entender o perfil do seu cliente, para que ele possa, então, se modelar dentro do novo mercado. Ok? E, além disso, também tem as nossas consultorias. Essas consultorias também dão esse apoio, tanto na área de gestão, como consultorias voltadas para a área de inovação. São consultorias específicas, mas que têm as suas áreas de atendimento. E todas elas com subsídios e apoio do SEBRAE, inclusive de aporte financeiro, para ajudá-los a pagar essas consultorias. O que no mercado seria, para eles, um pouco, um preço, um certo, que no momento que eles estão passando, não seria muito bom desembolsar 100% desse recurso. O SEBRAE, de acordo com a solução, pode estar desembolsando, até pagando por eles, até 70% de uma consultoria em inovação tecnológica. O senhor, ainda há pouco, seu Gilson, falou sobre a questão do Empretex, e de um outro programa que está vindo aí, a disposição do público. Fala um pouco mais a respeito dele. O Empretex, hoje, é uma solução muito importante, inclusive, uma das metodologias mais procuradas pelos potenciais empresários e também pelos empresários, que é uma solução de um curso que foi elaborado pela ONU. Essa metodologia é exclusiva do SEBRAE, e hoje ela acontece, no máximo, quatro vezes por ano, devido à sua dinâmica, às suas especificações, porque, durante uma semana, esse candidato, esse empresário, ele tem uma imersão de seis dias seguidos, concentrados, trancados, praticamente, dentro de uma sala para treinamento. Que tipo de treinamento? Para desenvolver e aperfeiçoar o seu potencial empreendedor. Então, seus medos, seus anseios e suas habilidades serão treinadas nesse momento. E o Empretex é uma dessas soluções que ajuda em muito ao empresário e ao candidato empresário a desenvolver seu perfil empreendedor. E ele, inclusive, vamos ter, agora em março, de 22 a 27, já estaremos realizando o primeiro Empretex do ano de 2021. Lembrando que, ressaltamos, que ele é presencial e seguimos todas as normas e protocolos de segurança. Onde e como procurar? Você pode estar acessando as nossas lojas, a loja do Sebrae, que está disponível no site loja.ma.sebrae.com.br. Acessão na internet que você tem, acesso a todas as informações dos nossos cursos, das nossas consultorias, acesso a materiais didáticos, que também estão disponíveis de forma gratuita para que ele possa ser orientado. E também todas as soluções de dentro do nosso Estado, no Maranhão. Também nós temos o nosso endereço fixo para atendimento, tanto pela manhã como no horário da tarde, aqui na Unidade Regional de São Luís, que funciona no Multicentro Sebrae.